Olá amigo e amiga baixista, vamos estudar? Bem, aqui vou falar um pouco nesse vídeo da questão da utilização dos arpejos no seu improviso, na improvisação, da importância que é a gente conseguir aplicar isso nas nossas frases e conseguir ter uma certa fluência nisso. Os arpejos, para a gente aqui, nessa matéria de improvisação, seriam as notas dos acordes tocadas de forma melodicamente. Então, aquela história é simples. Se a gente tem aí um Dó sétima maior, então eu tocaria as notas melodicamente aqui. E aí, o importante é fazer improviso com isso. Com as notas do arpejo, né? E aí são vários, né? Para cada acorde tem o seu arpejo e tudo mais. E o que é legal, diz qual é a importância disso, né? Por que a gente deveria usar também arpejos na improvisação? Porque o arpejo, ele nos ajuda a definir o som dos acordes, né? Então, isso às vezes define, né? Muitas vezes define o nosso improviso mesmo, né? E mesmo sabendo que isso é o nosso porto seguro, vamos dizer assim, né? É um lugar que qualquer nota que você vai tocar, né? Em cima do acorde certo, então vai dar tudo certo. Porque é exatamente as notas que a galera da harmonia está tocando, né? Então, não tem como dar errado, né? É claro que tudo que é demais enche as paciências, né? Então, vamos entender sempre isso. O que é o legal de tudo isso? A gente sempre fala muito sobre escalas, 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 né? Então, o legal é você conseguir mesclar no seu improviso a escala, o arpejo, notas de passagem Do mesmo jeito que você vai mesclar as rítmicas, né? Que eu falei em outras aulas aí um pouco sobre a questão rítmica também E também a questão melódica, né? De você usar padrões melódicos Então, tudo isso eu falei anteriormente Então, tudo isso você pode aplicar na hora de estudar o arpejo, né? Então, o legal é você também ter as digitações de todos os arpejos na mão aqui, tá? De tétrades, digamos assim, a princípio, né? Por conta de... A maioria dos estilos aí que a gente acaba improvisando usam tétrades Mas tríades também são legais Eu penso... Eu acho a tríade legal pra caramba Eu uso muito tríade, inclusive Mas eu penso de uma forma estendida também, né? O arpejo de tétrades também dá pra pensar estendido Mas isso é um papo pra um outro vídeo, tá? Se você ficou curioso aí Deixe seu comentário E eu posso fazer um vídeo falando sobre isso Sobre esse pensamento estendido, né? Que a gente pode fazer com várias coisas, né? Com escala pentatônica e com tríades, com tétrades, tá? Então, a grande jogada é essa Você conseguir exercitar bastante Ao ponto de mesclar as coisas Um toque que eu dou aí pra você estudar É pegar a harmonia de uma música Que você pretende improvisar nela E improvisar só usando os arpejos De cada um dos acordes Na sequência da música, é óbvio Fica dois compassos no sol Você usa o arpejo de sol nesses dois compassos Fica um no lá menor com sétima Um no ré com sétima E você vai usar o arpejo do lá menor com sétima No lá menor com sétima Do ré com sétima No ré com sétima, tá? Certo? Como exercício é importante você exercitar assim Seguir a música Improvisando com os arpejos de cada acorde Certo? Aí depois você faz uma outra rodada aí De estudos Já mesclando Um pouco de arpejo Um pouco de escala E uma terceira rodada Juntando arpejo, escalas E notas de passagem Juntando assim Um trecho você toca só os arpejos Outro trecho você usa escalas Um acorde você usa escalas E notas de passagem Outro acorde só arpejos, né? E vai vendo o que você vai gostando disso O que vai soando legal pra você E o que não vai soando Certo? Ok? Bom, então é isso aí Se gostou, espero que eu tenha ajudado De alguma forma aí Se você gostou ou não gostou Por favor, comente aí Deixe sua sugestão Deixe suas críticas, né? Se inscreva no canal Explore o canal Ok? É isso aí A gente pode seguir nesse assunto Porque é um assunto muito extenso Tá? Eu só quis falar um pouco Como você deveria Deve aplicar os arpejos E como você pode estudar Esses arpejos Se você tiver mais sugestão Tiver mais curiosidade Sobre esse assunto Não deixa de comentar aí A gente pode fazer um vídeo Falando de cada arpejo Em cima de cada acorde Dando exemplos práticos E tudo mais Ok? Então é isso aí, gente Vamos estudar E aí Legenda Adriana Zanotto